Música Um pentacampeão falando de tudo, menos futebol. As caras novas do santa, do esporte, o sonho de ser atleta e o náutico recomeçando. Tudo isso agora no Show de Bola. Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Show de Bola. Já vi que tá bom demais o programa hoje, então fica ligadinho com a gente até o final. Ah, ó, não desliga nem muda de canal, né, Sandro Barbosa? Muito boa tarde. Boa tarde, Kaline. Boa tarde. Ô, canarinho. A aldeia tá cheia de canarinho assim que nem você. Eu sou muito elegante hoje, não tô não, gente. Concorda comigo? Eu não tô não, gente. Todo canarinho é bonito, né? Todo canarinho é bonito. Minha aldeia tem um bocado bem amarelinho assim que nem você, tá? Um canarinho. Tá vendo, gente? Opinião machista. No futebol pernambucano. Vamos lá. De futebol agora. É isso agora. Vamos parar um pouco da natureza e falar agora de futebol, né? Então o futebol pernambucano é agitado, cara, né? É agitado. Muitas contratações chegando. No Nautos, principalmente, só tá com as coisas aí, muitas especulações do próprio Moacir, do Douglas Baja, do Paulinho, tudo do Luverdense, né? E o esporte que é mais fechado, só os jogadores saindo, né? Jogadores que não foram bem no esporte. Eu só acho que o Marquinhos... Segura um pouquinho. Eu só acho que o Marquinhos merecia uma oportunidade. Ajudou muito no final. Mas foi uma semana bem movimentada pro nosso futebol. Eu tô gostando de ver. Porque tem até o Nelsinho, tem o Júnior Rocha Chegão. Tem muita coisa boa já, né? Pro futebol do ano que vem. Agora, Sandro, a nossa semana começou muito bem, né? E a gente, claro, estava lá registrando essa imagem. O Recife está sendo privilegiado, recebendo essas... As lendas do futebol do Barcelona, dia 14 de abril. Um jogo que vai ficar pra história do futebol pernambucano, pra história do desporto pernambucano, né? E vocês estão marcando presença. Pra quem acompanhou a semana inteira, as notícias. O Recife vai receber alguns ex-atletas que jogaram no Barcelona, né? E o Sandro Barbosa vai ser o capitão e o cara que vai selecionar as lendas do futebol pernambucano pra entrarem em campo, né? É, cara. Que privilégio, Sandro. É, privilégio de muita responsabilidade e muita ligação no meu celular, né? Ligações de novo. Se escalando. Muita gente pedindo pra... Quem não quer jogar um jogo disso, né, Cali? Então, sabe assim, também a gente vai ter a votação pela internet. Não vai ser somente eu que vou dar a palavra final, não. A gente tem algumas indicações pela internet. Tô começando também com o Ricardo Rocha, o próprio Neryl Pinheiro, pra ver quem vai ali ficar na beira do campo ajudando. Mas é uma responsabilidade grande em ter que formar a seleção pernambucana. Porque tenho muitos amigos, muitos amigos que jogaram muito futebol, de alto nível. Então, o Denis Marques vai estar chegando por aqui. Denis Marques. É. Tô tentando falar com o Juninho Pernambucano, mas não tá fácil. O Sapão tá correndo. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas vou, se brincar, eu vou no Rio de Janeiro buscar ele. Poderia falar assim, Juninho, Rio de Janeiro, né, Juninho? Já que não quer... O Pernambuco, que aí não quer nem jogar pela seleção. Mas não, ele vai jogar. Pode ter certeza eu vou atrás dele. O Rivaldo vai jogar. O Rivaldo vai jogar. O Rivaldo vai jogar meio tempo no Barcelona e meio tempo na seleção. Muito legal. É, Pernambucano. Então vai ser um jogo fantástico, né? Pode ter certeza. Agora sim, o time de Pernambuco vai fazer feio não, porque a rotação vai ser alta. Pra jogar, tem que estar com a barriga dura, bem fininha. Não pode estar com barriga, é bucho não. É tanque pra poder jogar. Já falei pra Chiquinho. Cuide aí, Guaruzinho. Pra gente ser ajustado. As inscrições estão aqui nesse site, tá, gente? Você vai lá e já garante agora mesmo que o igreja já está liberado e já garanta a tua participação. Porque, ó, vai ser difícil garantir ali uma vaguinha na linha de Pernambuco no jogão desse, hein? Agora, Sandro, na segunda-feira eu aproveitei todo mundo, fui embora e a gente ficou lá conversando com quem? Edmilson, que tem uma história arretada no futebol brasileiro. Agora só que não foi nada de... Brasileiro e mundial. E mundial, né? Com certeza. E olha só, a gente bateu um papo bem especial, descontraído. Nada de futebol. Isso é bom. Nada, nada. Você não gosta de ouvir também coisas extras, né? E olha o que esse cara falou pra gente. Tudo menos futebol. Caminhoneiro. Autoajuda. Augusto Cura é meu predileto. Eu sou muito paciente. Essa é uma qualidade enorme. Defeito, eu não gosto de coisa errada. Tipo assim, falar uma coisa que eu não sou. Isso aí é uma das coisas que eu tenho muita raiva. E eu tenho um defeito enorme. Quando alguém fala uma coisa que eu não sou, eu me transformo. A minha paciência se torna raiva. Eu não gosto de jeito nenhum de fazer ir no supermercado com a minha esposa. E nem ir na loja. Com três filhas e mulher, ir em loja e em shopping. E em supermercado é a pior coisa do mundo. Arroz, feijão, ovo e bicho. O meu estilo é tranquilo. Sou uma pessoa que não gosto de aparecer muito. Tranquilo, acho que sou tranquilo. Eu sou uma pessoa simples de lidar. Por mais que as pessoas acham que um atleta, um ex-atleta é famoso, conhecido, análise de empinado. Eu me dou bem, tanto no bom quanto no ruim. Sem me adaptar a tudo. Então, acho que a principal qualidade minha é essa aí. Ah, sempre sorri. Às vezes o choro é bom. Choro de alegria. Chorei muitas vezes de alegria. Que figura, hein, gente? Esse aí realmente é um craque do futebol. Não foi ainda. Continua porque as ações que ele faz no futebol valem muito a pena estar de olho. Edmilson, muito obrigada pela reportagem. Olha só, e agora de volta a nossa realidade. Santa Cruz Futebol Clube. Vamos dar um giro no que aconteceu durante a semana? A semana do Santa foi marcada pela posse do agora presidente Constantino Júnior para o triênio 2018-2020. Junto com ele também assumiram o vice-executivo Tonico Araújo, o presidente do deliberativo Aline Moraes, na patrimonial Ricardo de Paula e demais diretores. Prometendo sanear o clube, Tininho garantiu que não vai faltar disposição na missão de reerguer o Santa. Na mesma ideia do presidente, o executivo de futebol Fred Gomes, também apresentado durante a semana, quer gastar pouco com reforços. O desejo dele é utilizar a vitrine Santa Cruz para atrair atletas, além de fazer parcerias com clubes maiores. São atletas que vamos traçar, atletas que querem oportunidade de mercado, atletas que querem ter o Santa Cruz como uma vitrine grande, no qual aí posso citar meu nome e o nome do Júnior, que foi, a gente não visualizou apenas a parte financeira, visualizamos também a parte profissional. Quem vai se juntar a esse planejamento de futebol do Santa, que já está um pouquinho atrasado, é o técnico Júnior Rocha, que chega ao Recife neste domingo. Porque se nós conseguimos aqui o nosso êxito, não apenas o Fred, o Júnior e os demais profissionais que estão, mas o clube volta a ter um caminho que nunca deveria ter saído. Olha aí as notícias do Santinho, mas olha, o novo técnico, como falou na matéria, chega amanhã, o Sérgio Barbosa, o Júnior Rocha, e se apresenta durante a semana, eu creio, já com algumas novidades de contratações para a próxima temporada. É que o Júnior está na CBF, fazendo esses cursos aí, o Renato não faz nada. Super importante. É legal, o Júnior é importante, mas eu sou do esquilo Renato Gaúcho, a prática, o prático, o básico. Ele tem que inventar muita coisa. Vai ter um tiquinho de sorte também com ela, hein, que o Renato Gaúcho tem. Mas ele que montou, ele que montou. Nada contra os cursos da CBF, só que é muita teoria, e jogador não gosta de muita teoria na cabeça, é o básico, é feijãozinho com arroz, e vamos para cima, e fumaça, e correria, e sangue na veia, e pau, Kaline. Ele foi jogador. Não precisa ser muito segredo não, com muita informação. Tem que estudar também, Kukal. Tem que estudar, a tática é importante. Puxa, que é seu amigo, parceiro, tal, palestra no curso. Eu nunca vi falar que o Renato Gaúcho fez um curso de treinador e está ganhando tudo aí, disparado. Só porque foi campeão, só, só, só por causa disso. Não, mas porque vem fazendo um bom trabalho. Não, assim, nada contra não, Kaline, nada contra. Agora, como é que o dirigente enche a boca? O Tininho encheu a boca. Ele está vindo do curso da CBF, como se isso aí, pelo amor de Deus, Kaline, faz isso comigo não. Se perder cinco seguidas já era, Tininho. Olha só, rápido intervalo pra você respirar? Preciso, Kaline. Vamos lá, rápido intervalo. Porque, ó, no próximo bloco, fica ligado, gente, tem esporte, aí vem aí, né, o Nelsinho Batista, tem um história legal de uma peneira lá no esporte de vôlei. Ah, gente, um história legal. Olha só. Cinco ingressos, nós ganhamos. Só cinco? Sim, que é isso. Não, tá bom, cinco tá bom. Tá vendo, mano? Mano, me ajude, mano. Daqui a pouco vem pra cá, hein? É brincadeira, tá bom. Culpa é tua, gente, ó, vamos sortear daqui a pouco no programa. Fica ligado nas nossas redes sociais e daqui a pouco estamos de volta. No outro canal não, hein? Até já. Show de bola está de volta, olha, nesse bloco, estamos recebendo aqui o meu parceiro, mano, do Law Futebol. Que legal te receber, mano. Quando você vem, sempre tem boas notícias pra gente no esporte, né? Obrigado, não sei se você lembra, mas o primeiro programa esportivo que eu fui na minha vida, primeira vez que eu falei no programa de televisão, fui num programa seu. Que foi lá na outra missora. Lembra? Na época ainda estava jogando, enrolando, né? Futebol. Lá nos States. Nos States. Que legal. Acho que bom que você voltou pra casa, né? Mano, dia 21 tem aí o Jogo do Bem. Isso, isso. Que é uma parceria da Law Futebol, né, com o Jato Cariano de Pernambuco. O Cocão vai jogar. Tô lá, tô lá. Pode. O Cocão vai jogar a bola, mas parece que o futebol não sai, né? Jogou ano passado e correu mais do que muita gente lá. Corri mesmo. Ele, Bárbara. Muito bacana, hein? Bárbara, sim, que vai estar com a gente outra vez. Edmilson, Wesley Safadão também. Hernanes, claro, que é embaixador da organização, né? E que teve essa... Começou a puxar essa ideia aí no ano passado, pra comemorar os 10 anos da Law Futebol. Rook também vai estar com a gente, né? Tem a nossa camisa pra gente, por favor, mano? Olha aqui, a camisa do ano passado, né? Tá do ano passado, isso. Mas a Law Futebol. A nova ainda não tá pronta, mas tá bonita também, viu? Jogo do Bem, que legal. E tá aqui, né, os parceiros. Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer, IPTU, Arena do Pernambuco. O ano passado eu paro da minha pessoa. 40. Também. Quanto custa os ingressos, mano? 5 reais e 30 reais. Você adquire aqui, ó, mano. Tá nesse site, é bem fácil. Vai lá, já compra. E o tempo passado foi muito arretado. É outra coisa, quanto custa um show de Barra e Safadão pra cantar, né? É. Aí, gente. Então vamos ver ele jogar, né? Você vai entrar nas nossas redes sociais, tá aqui pra você. Nossa fanpage. Que frase? Escolhe, mano. Que frase? Sim. Quem fizer uma frase com Jogo do Bem e Show de Bola? É isso aí. A frase mais criativa é Jogo do Bem e Show de Bola. A gente sorteia e você leva pra casa dois pares de ingressos. E a terceira opção, ganha um sozinho. Vai ter que ir sozinho, tá, gente? Juntar aí com um amigo, com um primo, é 5 reais só. Tá muito barato a inscrição, o ingresso. E você vai junto. Ok? Ok, Kaline. A informação importante sobre o jogo que a gente vê como mais do que um evento, né? É um evento... A gente quer deixar um legado social com o Jogo do Bem. Ano passado foram beneficiadas duas organizações, Amar e Afeto, diretamente com o recurso da bilheteria. E 40 projetos esportivos espalhados pelo Estado, né? Receberam equipamentos esportivos, kits esportivos. E esse ano a gente vai fazer isso também. As organizações beneficiadas vão ser Novo Jeito. É uma organização fantástica. É Além da Cura e Unicef também. Todos para projetos no sertão e Pernambuco também. Que bom. Que bom já até o final. Pode ser do programa, mano? Claro, claro. Agora uma paradinha na Law Foot e falar do esporte do Recife. Olha como foi a semana rubro-negra. A semana do esporte começou com a chegada de um novo técnico. Mas não era qualquer técnico. Era ele campeão da Copa do Brasil. Cheio de moral com a nação rubro-negra. Nelsinho Batista, bem-vindo à Ilha do Retiro. A minha responsabilidade é muito grande. Porque muita gente fala, o Nelsinho está voltando para um lugar que ele é muito querido. Mas eu acho que eu vou ser muito cobrado também. Um desafio e tanto para o comandante, que trouxe um cheirinho de título para o Leão. Mas o passado só traz boas histórias. Agora o trabalho vai ter que começar. Vim para cá para trabalhar, para organizar o esporte dentro do campo. Para passar as funções individuais para cada atleta e cobrá-los dentro do campo, dentro das quatro linhas, cobrá-los a cada um realizando a sua função. Então, o que aconteceu em 2008, não foi por acaso. Foi trabalho. E no mercado do futebol, o volante Richelli está na mira do Internacional. Em troca, o esporte teria alguns jogadores do time gaúcho. Samuel Xavier não faz mais parte do elenco do negro. Agora é do Galo Mineiro. Já o lateral direito, o Raul Prata renovou o contrato até 2019. E tem as dispensas do Leão. Os volantes, Wesley e Rodrigo. Os atacantes, Osvaldo e Marquinhos. E os zagueiros, Neres e Igor Ribeiro. Mas olha, o ano termina com o contrato do xerife Durval. Será que ele continua ou não na ilha? Uma semana importante para o esporte na Sano Barbosa. Definiu já o técnico, que é o Nelsinho. Gostou do Nelsinho, Sano? Claro, super campeão. Campeão da Copa do Brasil pelo esporte, pelo Corinthians. Campeão no Japão. Então, um treinador experiente que conhece bem a ele. E a torcida gosta dele. E aí vem agora a expectativa dos novos rubro-negros. Porque já tem alguns saindo. Um deles, o Samuel Xavier, indo para o Atlético Mineiro. Pois é, Kaline. Primeiramente, falar para o Arnaldo que é manter um projeto com o Nelsinho. O Nelsinho é top. O Nelsinho agora vai fazer uma lista de jogadores importantes que ele quer que permaneçam no clube. E que ele quer trazer. O esporte não pode cair no erro de só contratar no Brasileirão. Aí faz um Pernambucano, muitas vezes é campeão como aconteceu, acha que está tudo muito bem e acaba não contratando mais ninguém. Então, fazer um time dentro do Pernambucano que já vai entrosar esse time para uma Série A. Porque o dirigente tem essa mania. Não, eu vou ficar com fôlego financeiro para chegar o Brasileirão. Eu vou contratar e vou reforçar a equipe. E aí faz uma equipe dentro do campeonato do Pernambucano. Quando chega no Brasileirão, quer mudar todo mundo, quer fazer outro. Então, aí já não dá. Ah, o time não está entrosado. Não tem tempo para entrosar o time. Não tem tempo para treinar. Então, meu amigo, você tem o Pernambucano todinho para poder organizar. Já não vai jogar a Copa do Nordeste, né? Copa do Brasil e Copa do Pernambucano. Contrata já o jogador para um ano. Já pensando no Brasileirão. Não contrata pensando no Pernambucano só e na Copa do Brasil. Contrata o jogador para fazer um ano de contrato. E você armar a sua equipe para quando chegar na Série A, você já chegar voando somente com alguns ajustes que é normal. E falando só em Copa do Brasil, ontem teve sorteio. Dá uma olhadinha como vai ser a primeira fase rubro-negra. E na primeira fase da Copa do Brasil 2018, o esporte encara o Santos de Amapá fora de casa. Assim acontece também com o Salgueiro, que encara o Novo de Mato Grosso do Sul, longe do sertão. E o Náutico também fica longe da torcida na sua estreia contra o Cordinho do Maranhão. O Santa Cruz encara o Fluminense de Feira, também longe do Arruda. Aí, Sandro, Santos de Amapá é o esporte. Ainda bem que é o Amapá, porque se é o Davi, o negócio é embaçado. Se ele ficar meio capengando para lá, né? Claro, o Santos é pesado. Eu joguei lá há quatro anos, Cali, né? Difícil, mano, para o Santos não, né? Para o esporte não, né? Rapaz... Não pode ser difícil, não. Confesso que eu não conheço muito sobre o Santos, viu? Ninguém conhece, né? É, começo de temporada sempre aperta um pouco, né? São surpresas da Copa do Nordeste, né? O Brasil, Copa do Brasil. Copa do Brasil, quer dizer, desculpa, que o esporte não vai jogar com o Nordeste. É... Obrigada, Tassão. Tá ligado aqui. É... E o Salgueiro vai encarar o novo operário, lá do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, também não conheço esse time aí. Conheço o operário, né? Mas também não conheço. Não sei como é que o Salgueiro também vai estar esse ano. Essa situação financeira tem apertado muitos clubes aqui do Nordeste, de Pernambuco em especial. Então não sei como é que o Salgueiro vai se armar. Então, boa sorte aí para o esporte e para o Salgueiro. Agora, gente, essa semana eu fui conhecer uma peneira no esporte. Mas não é qualquer peneira não, tá, mano, Sandro? É uma peneira onde envolve a família, o sonho de ser um atleta, um sonho de mudar de vida a gente, e o sonho de fazer história no Clube Esporte Recife. Olha só. O sonho de ser um atleta profissional de vôlei está nos planos dessa garotada que veio encarar a peneira que o esporte está realizando para a próxima temporada. E o assunto é tão sério que os pais compram a briga tão sonhada dos filhos, de se tornarem um atleta. Eu acho que, na verdade, essa peneira funciona também como uma construção da personalidade dele, da parte de competição, saber ganhar, saber perder. Não só a questão de poder fazer parte de uma grande equipe de vôleibol, mas além do condicionamento físico também, ele poder crescer em caráter, né, saber conviver com as vitórias e derrotas. E eu acho que isso faz parte do crescimento também dele como ser humano. Tanto quanto o estudo, eu acho que o esporte é muito importante na disciplina, na saúde e no crescimento mesmo dos nossos filhos. O Jorge é um ex-atleta de vôlei e jogou pelo esporte, só que hoje ele está do outro lado, na arquibancada, vendo o filho fazer um teste, se fica ou não na possível escolinha rubro-negra. É difícil? Olha, Kaline, é difícil. Hoje o vôleibol é um esporte muito, muito disputado, tá? O esporte é um clube muito exigente, mas como ele já vem treinando no condomínio, treinando com a gente, eu como pai, e eu tenho passado algumas informações para ele aí, eu acredito que ele vai ser aprovado. Para fazer parte desse time não é uma tarefa fácil. Além de encarar grandes adversários, as exigências do clube são fundamentais. Isso, ele vai passar a ter um treinamento regular, semanal, que ele tem que cumprir, ele também tem que estar na escola, é uma exigência nossa, e seguir algumas orientações de exercício físico, de comportamento, de postura, para poder continuar aqui no clube. Ser um atleta é algo que vai além das quadras. Precisa de muito, mas muito sonhar. Do sonho virar realidade. Eu gosto muito da experiência que eu posso ter aqui no esporte. E como tem a peneira aqui, eu vou tentar passar para me tornar um atleta daqui, que é um dos sonhos que eu tenho. Que legal, gente. Muito bom. Espero que dê sorte para vocês. E tem ainda mais testes, né, para quem quiser participar dessa nova equipe de esporte, na segunda-feira e na quarta-feira, tá bom? Boa sorte para todo mundo. Agora, Sandro, um recadinho para a gente, faturar também, né? Vamos embora, vamos embora. Do Frei, para você e sua família. Gente, como é bom falar dessa parceira todos os sábados aqui no Show de Bola. Do Frei, para você e sua família. Olha, gente, o Do Frei está há 16 anos no mercado com a credibilidade de todos, mas todos os nordestinos. Uma bebida para acompanhar a mesa da família completa. Olha só, essa garrafa de 900 ml, gente. Ela é prática e fácil de consumir. Você encontra em todos os supermercados. Tem sempre um bem pertinho da sua casa. Olha, não esqueça, por onde passar, peça do Frei, que ela é uma bebida mista, à base de suco de uva, maçã e morango. Além do xarope de morango. Deixe do Frei fazer parte da sua família. Ó, uma dica bem especial neste final de ano. O ideal do Frei é beber bem gelado. E agora vamos falar da equipe Alvirrubra, que se representou na última quinta-feira. E o repórter Rafael Cabral, claro, marcou presença. Boa tarde a todos. Essa semana aconteceu a reapresentação dos jogadores do Náutico aqui no CT Wilson Campos e evidentemente muitas novidades. 29 jogadores se reapresentaram e dentre eles, muitas caras novas. A gente está vendo aí imagens de jogadores contratados, o Negrete, o Alassi Pernambucano também estava por aqui. Além deles, outros jogadores também se reapresentaram. Estamos também com imagens de jogadores que permaneceram. O goleiro Jefferson teve uma extensão contratual, permanece por pelo menos mais uma temporada por aqui. E outros jogadores estão naquele período de testes. Um deles, conhecido já do torcedor pernambucano. O atacante Betinho, revelado aqui no próprio Náutico, teve passagem também no Santa Cruz, está naquela fase de avaliação. Depois desse período, o técnico Roberto Fernandes vai decidir se esse jogador serve para essa temporada ou não. assim como o Betinho, tem outros jogadores nessa mesma situação. O Náutico já se reapresentou, visando a temporada de 2018, que para o Náutico vai começar muito cedo. Logo ali, na primeira semana de janeiro, o Náutico já tem confronto importante, decisivo, contra o Itabaiana pela fase de pré-Nordestão. Olha, Rafa, muito obrigada pelas informações, mas agora vamos ouvir o técnico Roberto Fernandes, que segundo o Sandro Barbosa, já está reclamando do tempo para trabalhar. É isso, Sandro? Já, falou que só tem 15 dias para trabalhar. Só tem 15 mesmo. É, então, mas, pô, não olha por esse lado, olha para o lado positivo as coisas, o outro lado também, de repente, só vai ter esse tempo para trabalhar. O Náutico é grande. Vamos ouvir o comandante Alvihubro, o Sandro Barbosa. Eu sou fã de Roberto, mas essas coisas aí eu não concordo. Vamos lá, Sandro, pode ser? Vamos lá, Roberto é fera. Pode falar, Cocão. Vamos lá. É com você, Roberto. Estamos aqui ao lado do técnico do Náutico, Roberto Fernandes. O elenco se reapresentou essa semana. O Roberto, assim como o elenco, também se apresentou, mas Roberto Fernandes praticamente não teve férias, né? Acabou a Série B, o Roberto já iniciou o trabalho de reformulação, reunião, contratação, com a diretoria, com os jogadores, com o empresário, enfim. Então, Roberto, queria iniciar essa conversa contigo perguntando como é que foi esse teu pequeno período de férias, se deu pra curtir, se deu pra retomar as energias pra enfrentar um ano tão difícil como vai ser o dessa temporada. Pra eu ser bem fidedigno, eu tive um final de semana, né? Onde eu fui a Natal, né? Que é uma cidade onde eu também tenho alguma ligação lá. E quando cheguei lá, tive que trabalhar pra resolver um monte de coisa. Então, eu não tive férias. Vamos ver se pelo menos eu consigo o Réveillon, né? Dar uma descansada, onde a gente vai ter dois dias aí de recesso, dia 31 e dia 1º. Vamos ver se esse período aí eu vou pra uma praia, jogo o celular no mar, né? Fico fora de qualquer condição pra gente voltar realmente no dia 2, revigorado, com bateria recarregada, né? Pra essa temporada tão importante que será 2018. Pelas tuas entrevistas tá dando pra gente perceber que vocês têm monitorado o time lá do Itabaiana. Nas últimas semanas algumas informações surgiram, inclusive de jogadores que já deixaram lá o time por conta de dificuldades financeiras. Já tá dando pra vocês fazerem esse monitoramento, inclusive da parte técnica individual lá do grupo, pra se precaver de qualquer eventualidade pra esse compromisso importante logo no comecinho de janeiro? pra um início de temporada, né? Um equipe que tem 34 dias, 35 dias de preparação contra um equipe que terá 15 dias de preparação, isso pode fazer uma diferença enorme. E o exemplo disso aí, né? Pra não achar que é choro de treinador, a gente sempre vê nos campeonatos estaduais como as equipes do interior largam na frente das equipes da capital. Porque começam a se preparar, né? Com muito mais antecedência. então isso é uma preocupação grande. E nesse período tão curto, Roberto, que vocês vão ter até o jogo, qual vai ser teu principal objetivo e teu principal trabalho? Vai ser achar logo o 11 ideal do teu time? Vai ser dar uma variada, buscar novas opções? Vai ser deixar o máximo organizado possível? O que é que você vai entrar de frente pra no jogo contra o Itabaiano que o time já tá mais ou menos encaixado? A gente já começa desde o primeiro dia de pré-temporada trabalhos conjugados da parte física técnica e tática. Não tem mais hoje é treino físico, amanhã é treino tático. Não. Tudo é englobado num mesmo período de atividade e a gente vai buscar, claro, esses 11 o mais rápido possível, porque a gente precisa definir uma equipe o mais rápido possível. E essa definição da equipe, o primeiro passo não será o nome ou a técnica, e sim aquele que tá melhor condicionado, porque no início de temporada isso faz uma diferença grande. Então tá aí, Roberto, ó, tem que trabalhar. E os nomes que a gente conhece, Tiago Cunha, só vão chegar dentro da semana, tá, Sandro? É, ruim é isso, né, Calino, você pegar um jogador e colocar ele pra treinar ainda no mês de dezembro. O jogador não gosta disso, Calino. O jogador só se sente mesmo livre de futebol pra começar do zero quando vira o ano. Sandro, pior é ficar desempregado, sabe, Sandro? É, Calino, não é sério. Sandro, pior é ficar desempregado até essa numa volta. Não tenho dúvida disso, mas você imagina, Tiago Cunha mora lá no Rio de Janeiro, volta redonda. pra depois ter que passar Natal lá e vem pra cá, trabalha uns dias. Quem paga essas passagens? O clube com dinheiro é o clube, agora o clube liso é o jogador. Ainda exige isso do jogador. Boa sorte, Cunha, boa sorte. Ou então é o seguinte, vai ter que ficar aqui em Recife sozinho com a esposa lá, o filho lá, a família lá e ele aqui sozinho passando Natal e ano. Existe sacrifício. Pô, mas são coisas que são meio necessárias. Agora assim, eu não culpo o Nalto por essa situação. Eu culpo a tabela, eu culpo o planejamento do futebol brasileiro que o Nalto já vai jogar no começo de janeiro. Isso não existe, né, Calino? Não mesmo. Não tem condições. Não mesmo. Gente, acabou o programa. Acabou? Raul Gil tá aqui. Pegue seu banquinho e saia de você. Mano, convoca aí todo mundo a geral pra ir na quinta-feira? Jogo do bem? Vamos chegar junto. Esse evento não é só da Love Football ou de todos os parceiros envolvidos, é de todo mundo. É do Estado, é de todo mundo pra todo mundo. Então vai ser lindo. Espero contar com todos lá. Ele vai estar lá. Obrigado. Colpo eu vou estar lá também, viu? Com certeza. Eu vou estar lá, Calino. O Bocão vai jogar. Se ele fizer ver lá na zaga, a gente filma e mostra aqui no Instagram. Diga aí o último que eu joguei lá. Foi fera ou não foi? Fica aqui com a gente, mano. Foi fera. Foi fera. Foi fera. O Marquinhos não acabou o jogo, tava acabado. Começou como zagueiro, terminou como ponta. Ela também disse. Ela não sai. Ficou com a onda. Tchau, pessoal, né? Tchau, galera. Valeu. Pra não estar bem à vontade aqui esse sabadão, tranquilo. Na próxima semana tem marcha de rola. Se precisar de um canaro pra cantar e voltar, a gente tá aqui. Agora não pode prender, né? Se não, a gente pega. Tá aqui a canara. O pessoal aqui todo seu babão, né? Olha como eu tô elegante hoje. Só porque eu vim com a blusa de seda hoje que eu sempre venho, né? Muito assim, esportivo. Aí eu já vim elegante porque o Manu vinha no programa pra o Jogo do Bem. Aí o Sandro começou pra cantar o canarinho. Que canarinho, gente? Ô, minha loja. Escuta o Sandro Barbosa não, tá? Tá linda. A roupa bonita, cara. Gabi, beijo pra você. Olga, tô bonita. Não tô na Olga? Tô. Eu queria ter uma blusa dessa. Beijo. Bom final de semana. Uma semana abençoada. E no próximo sábado com o Jogo do Bem, com o Náutico, Santa, esporte e muito amadorismo do futebol, dos bastidores também. né, Sandro Barbosa? É isso aí, cara. Muito reajuste, gente, pra todo mundo. Beijo e uma semana abençoada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.